Então, pra quem não sabe, galera, no Atlântico Sul, pega aí boa parte do Brasil, né? Tá englobado nisso, e eu sofro muito com ela nos meus levantamentos de geofísica. É verdade, né? Você trabalha com isso. Eu tenho que descontar isso, né? Existe uma anomalia no campo magnético do planeta Terra. Por que que ela existe? Ótima pergunta. Não se sabe ao certo. Provavelmente alguma heterogeneidade, algum tipo de bolha que tem no núcleo, algum tipo de pedaço, o pessoal chama de blobs, né? São as bolhas ali no manto, e já chegaram até a cogitar em pedaços antigos de placa tectônica que acabou não derretendo. E isso acaba alterando, porque o interior da Terra não é igual o seu livro de geografia, bonitinho e tal. Ele é dinâmico, a coisa tá pegando fogo, literalmente, né? Exatamente. E isso acaba causando, e a anomalia tá atualmente, ela tá nessa região, mas ela vai se movimentando... Ela se expande, e ela se expande, e ela é muito ativa. Tem hora que ela diminui, tem hora que ela se expande. Então, o que aconteceu? O CASP tem grupos de trabalho. Tem grupos de trabalho de pesquisa em reconhecimento de céu. Então, a gente pega o pessoal do clube e ensina pra eles observar o céu, aprende a fazer mapa e tal, não sei o quê. E uma das vertentes do clube é a radioastronomia. É um grupo de pesquisa que surgiu, inclusive por causa da minha especialização. Eu sou radioavador, trabalho com telecomunicações, eu me formei em eletrônica e tal. E aí, outras pessoas que gostam de tecnologia, começaram a falar, poxa, mas a gente podia muito fazer uma pesquisa nisso, nisso, nisso. Falei, olha, existe uma pesquisa nos anos 90 que eu participei, inclusive colaborei com o pessoal do CTA de São José dos Campos e tal, fazendo justamente isso. A gente poderia fazer enquanto clube, mas fazer pesquisa por fazer, ok. O que se faz dessa informação? Isso não é ciência. Então, fazer ciência é pegar essas informações e desenvolver alguma finalidade com esse produto. Conversamos com o pessoal, conseguimos reunir inicialmente 60 pessoas, chegaram até 90. E aí, o que nós fizemos? Nós pegamos o grupinho do pessoal que fazia curso com a gente, com o Ricardo, e aí, vamos pegar alguma coisa e vamos trabalhar em cima disso? Dá trabalho? Dá trabalho. Mas é uma coisa que ninguém faz, porque dá trabalho e ninguém sabe o que está aí atrás. Então, nós pegamos essas referências, estudamos mais essa astrofísica, que é uma astrofísica um pouco mais pesada, é propagação, interferência dos gases, espectro, tudo que tem direito. E aí, nós juntamos uma galera que gosta de resolver dados. E resolver dados é uma coisa muito complicada, porque você vai pegar esses dados e você vai debulhar eles em frequência, em propagação, em horas, determinados dias. Você tem que saber qual é a posição do Sol em relação à Terra no Sistema Solar, para saber se você está olhando para dentro do Sistema Solar, se você está olhando para fora, e um monte de coisa. E isso dá trabalho, né? E ninguém faz porque dá trabalho. Aí, a gente soltou isso para a galera. Falei, gente, vamos fazer? Nós estávamos em 70, vamos, vamos fazer. E aí, nós começamos a fazer isso. Nós começamos a pegar todos os papers que existiam a respeito. O Ricardo mesmo pode contar que a gente fez uma pesquisa sobre interferência de rádio em Júpiter. Só o Ricardo conseguiu separar 70 papers para a gente debulhar, para entender como Júpiter interfere em rádio no Sistema Solar. Então, a gente foi estudar... O sistema magnético dele, né? Que é muito intenso, né? É muito intenso. Então, a gente foi primeiro estudar o que já existia. E aí, a gente descobriu alguns buracos que grandes centros de pesquisa não faziam, porque não tinham mão de obra e, principalmente, porque não tinham equipamentos de rádio para aquele tipo de frequência, porque, naquela época, o acadêmico que fazia aquela pesquisa não cobria determinados segmentos. Entendi. E a gente falou, olha que legal, existe este e este equipamento disponível no mercado, amador pode usar, e os acadêmicos não fazem isso. Vamos fazer? Só que tem um detalhe. Essa tecnologia não está no mercado. A gente vai ter que começar do zero. A gente vai ter que fazer o software para pegar esses espectros e empilhar, montar as antenas. Vocês topam? E esse bando de maluco topou e a gente, nos últimos 10 anos, tem um grupo de radioastronomia que batizamos com o nome de Pierre Kaufman, justamente porque o Kaufman foi um grande nome da radioastronomia do Mackenzie, foi um colaborador do CASP desde quando o CASP surgiu. E a gente pegou esses dados e começamos a fazer essa pesquisa. E essa pesquisa foi tão bacana que nós decidimos, então, replicar. Começar a montar as estações para tentar detectar nós mesmos como a anomalia interfere a faixa do hidrogênio, que é 1.4 gigas, e a faixa de rádio em sol, né? Que é a faixa das ondas curtas dos 21 MHz, que você escuta o ruído da passagem solar todos os dias. Então, a gente montou essas duas interfaces das estações. Aí vocês montam desde a antena, é isso? Desde a antena. A gente monta do zero. A gente montou, tanto que a gente mostrou na nossa apresentação. Ah, eu estava vendo aqui. A gente montou a antena em fio, chamada antena de polo. A gente, ela escuta a faixa das ondas curtas e uma antena helicoidal na frente de uma parábola, que inclusive a gente reaproveita das sucatas das antenas parabólicas de 60 cm. O pessoal joga fora, vocês vão lá, pegam e... A gente pega, fez o helicoide de cobre, que opera em 1.4 giga, que é uma frequência acessível, e o nosso rádio recebe essa frequência. E a gente coloca as duas estações juntas, uma para escutar a outra, justamente porque o nível de ruído de uma vai coincidir com a outra. Qualquer interferência ou qualquer diferença é o que a gente quer. Porque escutar é fácil. Agora, o que eu estou escutando? As pessoas não sabem, né? Aí tem que fazer todo o processamento dos dados. É por isso que eu expliquei o processo. O processo é bem trabalhoso. Treinar essa patota para que a gente saiba o que a gente está procurando, e no meio daquilo a gente vai escutar um monte de coisas e excluir todas as possibilidades. A sobra é ruído celeste.